Programa o D da Questão, um oferecimento, Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar, e o macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz, e o barquinho a deslizar, na carinha que cai. É sucesso, hein? Naraleão, letra linda. Nessa conversa de hoje, esse vai e vem, vamos falar, vamos te atualizar sobre os bastidores políticos da nossa Sorocaba. E esse é o nosso papo de hoje, falando bastante dos bastidores de Sorocaba, da política. Vamos falar de escola, vamos falar polêmica envolvendo Ministério Público e Câmara de Vereadores, sucessão municipal, pegando fogo. Tudo isso aqui no D da Questão, já, já. E o assunto que está dominando esse novembro, né? Tivemos outubro rosa, novembro azul, mas na verdade o grande assunto são as escolas. Em Sorocaba, oito escolas ocupadas pelos estudantes, no estado mais de cem escolas ocupadas, e o governador Geraldo Alckmin conseguiu o que ele nem imaginava, que foi dar uma causa a esses jovens. Todo mundo já foi adolescente, e todo adolescente precisa de uma causa, né? Para você brigar, extravasar a energia, é o momento que você ideologicamente está lá demonstrando toda a sua tendência, e o governador deu aquilo que esses jovens queriam. Uma causa para brigar. Eles ocuparam as escolas. O governador foi à justiça. Ah, vamos tirar! Tira da escola! Os desembargadores do Tribunal de Justiça, numa decisão unânime, falaram, não! Os estudantes têm o direito de manifestar-se e expor seu ponto de vista para aquilo que tanto tem provocado a opinião pública contra o governo. que é a falta de diálogo, a imposição de um ponto de vista. É isso que não dá para entender. O secretário de Estado, que tem aquele nome difícil, aquele nome alemão, já está com o Alckmin aí, né, os quatro primeiros anos, já está nesse ano inteiro. Deve, é um técnico, pode estar aí, se eleito reitor da Unesp, e a mente acredita que ele sabe o que está fazendo, o que ele está pensando, mas só tecnicamente. Porque, politicamente, que fiasco é esse, não? Fiasco dos grandes e envolveu em tudo isso os municípios. Por quê? Você tem lá, há 20 anos que está sendo discutido no Brasil, a lei de diretrizes de base da educação. Sabe-se que agora, em 2016, todo o ensino anterior ao ensino fundamental, aquele lá, né, da creche, da primeira infância, que a gente chama, né, é de responsabilidade do município. Todo ele. Ao Estado cabe o ensino médio e o fundamental, dois. E aí, né, o governo paulista, finalzinho de setembro, resolveu colocar em prática. Pois é. Simplesmente isso. Começou um zum-zum-zum aqui, um zum-zum-zum ali, e, de repente, conseguiu-se entender que o governo ia fechar. Primeiro, 94 escolas. Depois, 93 escolas. Que é dividir. O município cuida do ensino infantil, né, da primeira infância. O ensino fundamental também é do município, dos seis anos, né, que é o antigo primeiro ano, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até a quinta série. Do município. Ah, a segunda parte do ensino fundamental é do Estado. Da sexta à nona série. Ensino médio, do Estado. E aí, o que que faz? Divide-se o número de escolas que tem. Numa escola se concentra só alunos do primeiro ciclo do fundamental. Na outra, só alunos do segundo ciclo. Na outra, só alunos do ensino médio. Alunos que eram do município, automaticamente, tem que ir para o Estado. Se fosse tudo a mesma coisa, não é. E aí que a confusão vai só se desenrolando. Chegamos dia 23, 24, 25 de novembro, e o embrólio não se desfaz. O Tribunal de Justiça diz que os alunos têm o direito de se manterem ocupados lá dentro das escolas. A parte do SARESP, que é a avaliação do ensino estadual, já cancelado. Enfim, como eu disse, o governador, sabe, o seu Geraldo, conseguiu unir os estudantes numa causa. De verdade, o que a gente deseja é que essa causa, ela consiga se reverter a um único ponto, que é a qualidade de ensino. Não é outra coisa que a gente quer. A gente quer a qualidade do ensino. Claro que está em jogo outras questões. O aluno que vai ter que mudar de escola. Ah, é uma escola no máximo um quilômetro, um quilômetro e meio da casa dele. Mas, e aquela família que tem dois filhos? Um quilômetro e meio para cá, um quilômetro e meio para lá. Olha, esses são detalhes a serem resolvidos. Pode ser. Até acredito que seja. Mas se tivesse conversado antes, hein, seu Alckmin? Conversa, governador. Você quer ser presidente, tem que dialogar. Ah, e aí jogou o abacaxi também para o município. E no caso de Sorocaba, o que aconteceu? O vereador Crespo, foi lá, mas o município não queria falar. Aí ele faz uma CPI. Aprovada a CPI na Câmara. O secretário da Educação, Flaviano Agostinho de Lima, ia lá. Na mesma hora que uma reunião na escola Getúlio Vargas. Câmara cheia, vereadores, partidos da oposição, todos lá. E plenário cheio de professor, pais de alunos, alunos, tudo com nariz de palhaço lá. Todo mundo para protestar contra o secretário municipal da educação. Ele não apareceu. O que o Crespo e o vereador fizeram? Pegaram dois ônibus e levaram todo mundo lá para o Getúlio Vargas. Entraram na reunião do secretário da educação. O secretário falou, olha, essa reunião não é para isso, vocês me dão licença. Levantou, estava indo para a casa dele. Aí veio o Crespo e... Grudou no braço do Flaviano. Ah, foi o que bastou, né? O Flaviano foi na polícia, abriu lá um processo de agressão, registrou hematoma do apertão que o Crespo deu nele. E a coisa está se desenrolando. E o Flaviano tentando se convidar agora, falando que vai espontaneamente para a Câmara. E o Crespo batendo o pé. Não, não, não. Ele quer que a justiça intime, enfim, uma questão aí de vaidade, de neologismo, para que o secretário vá lá explicar. E de novo eu pergunto, para que tudo isso? Devia ter conversado desde o começo. Ah, tá bom, vai falar que eu sou engenheiro de obra pronta, né? Que não se deve jogar o agente público como alimento na arena dos leões, que é oposição, concordo com tudo isso. Mas o resultado mostra que foi um desastre. Que começou lá, o governador. Mas que atinge todo mundo. De verdade, que o ensino, que a qualidade do ensino, que a qualidade daquilo que os alunos aprendem, da qualidade não só educacional, mas cultural dos alunos melhore. É só isso que a gente deseja. E é isso, infelizmente, que não está em jogo. E a eleição da UAB aqui em Sorocaba, hein? Olha, depois de 21 anos, com o mesmo grupo, um novo candidato, o Márcio Dias, Márcio Rogério Dias, derrotou um grupo. Nossa, vou te falar, foi surpresa. Muita gente, ah, já sabia, o Márcio cresceu. Foi surpresa, sim, senhor. Algumas questões envolvendo essa eleição. O Márcio é o primeiro presidente da UAB, cuja atividade central dele é trabalhista, advogado trabalhista. É difícil uma advogada trabalhista ter esse espaço junto à classe toda. O Márcio é advogado trabalhista, ganhou a eleição. O Ivan Moreira, que era o terceiro candidato, mas tinha a chapa oficial com o Eric, a chapa vencedora, que é do Márcio Rogério Dias, e tinha a terceira, do Ivan Moreira. 300 votos e essa fez a diferença. Porque no cúmputo geral, o Márcio ganhou, sabe por quantos votos do Eric? Dois votos. Olha, foram, acho que, 300, mais ou menos, advogados com direito a votos que não compareceram na eleição. E esse resultado tem um significado diferente. Ele é o segundo caso que acontece aqui em Sorocaba, de uma mudança na tradição. Primeiro, vocês lembram? Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Também é 20 e tantos anos, o mesmo grupo, e aí vai lá o Salatiel e o Gizel, ligado ele ao PCdo B, e a figura dele, e ganha eleição. Agora, com os advogados. Duas décadas também em tradição, e a categoria resolve mudar. O que isso significa? Na prática, nada. Achar que, olha, isso é indicativo que a sociedade está mudando, que na eleição do ano que vem vamos ter surpresa e tal. Pode ser. Pode ser. A gente está desde 2013 aí, com a juventude na rua, querendo mudança, querendo que seja um grupo novo. Mas vamos lembrar que isso foi em 2013, a eleição em 2014, e a Dilma ganhou, né? Então, na verdade, o que a gente percebe nessa eleição da OAB é a mudança da tradição. Isso é fato. Se isso vai significar algo de concreto na eleição do ano que vem, qualquer afirmação é pura eleição. Não dá para saber. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, eu volto falando agora do embate entre a Câmara de Vereadores e o promotor Orlando Bastos. Nossa, esquentou o negócio. Já, já, depois do intervalo. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente, que nesse tempo nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim, 570, no Campolim, Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria. Dez anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami, 52 Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237-3030, Sorocaba. M2Marmoraria.com.br Bom, como eu falei, um dos assuntos quentes envolve a Câmara de Vereadores e o promotor de justiça do Ministério Público Paulista aqui de Sorocaba, Orlando Bastos Filho. Bom, eu tenho uma informação de que um cidadão ele estava aí, né? Dizia que tem documento, falo muito de que a compra de votos entre os vereadores para a eleição da mesa, que é dia 15 de dezembro. Para eleger o presidente que vai conduzir o Legislativo. Ou seja, que vai conduzir a pauta, que vai dar o ritmo, quantos projetos são votados, quantos não são, quem tem direito à palavra, quem não tem. Enfim, seu presidente do Legislativo, particularmente Sorocaba, é importante. E, né, apareceu esse cidadão. Enfim, ele levou para o promotor Orlando Bastos Filhos uma carta onde ele afirma, né, que há a compra de votos, né? E ele dá o nome lá de sete vereadores envolvidos, né? Um que compraria e outros seis que seriam os comprados. Eu, por prudência, achei melhor, né? E na coluna da Rádio Ipanema, nem no blog, dá o nome deles, né? Você dá o nome, né? Só porque alguém falou, alguém que você nem conhece. Não foi o pensamento do promotor Orlando Bastos. Não foi. E ele abriu um processo para investigar, né, essa denúncia, né, de que vereadores estavam aí recebendo alguns benefícios para votarem num colega. O vereador Crespo, ei, vereador Crespo, tá sempre na parada, né? O vereador Crespo, presidente da Comissão de Ética, resolveu, né, investigar o caso e chamou cada um dos sete vereadores citados e perguntou para cada um. Você comprou voto de alguém? Não, não comprei, seu Crespo. Você vendeu seu voto para alguém? Não, seu Crespo, não vendi meu voto, meu voto é secreto, meu voto é com a consciência, o meu voto é com aquilo que o povo precisa, seu Crespo. E aí, então, olha, seu Crespo, ninguém aqui assumiu. Então, vamos ver quem está denunciando. E aí vem a surpresa. O Crespo pega lá o nome e o RG do cidadão que entregou a carta para o promotor do Orlando Bastos. E o que ele descobriu? Com a ajuda do Marcelo Carriel, delegado seccional aqui de Sorocaba, entrou lá no sistema da polícia, onde tem todos os cadastros, número e nome de todos os cidadãos, né? RG, tal, 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 fulano, tal, 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 morador de São Paulo. Epa, morador de São Paulo? Um bate com o nome? Ah, aí os vereadores ficaram loucos. Falando que o promotor não tomou cuidado, que aceitou uma denúncia anônima, inverídica. O promotor falou, olha, o regimento do Ministério Público não precisa de nada disso, posso pegar uma denúncia anônima, vejo que tem elementos e vou investigar. Não estou fazendo uma afirmação nenhuma, só estou investigando. E os vereadores, ah, ofendidíssimos. E o promotor, na dele, falou, olha, faz parte do métier. E os vereadores falam, não faz, está lá no Código do Ministério Público, tem que ter uma forma, mesmo no anônimo, de se chegar o denunciante. Enfim, fica aí essa polêmica. Eu estava entendendo, né, que estava tudo calmo, resolvido. Mas, o vereador Crespo, mais uma de suas intempestivas manifestações, no plenário da Câmara, usa do mesmo procedimento do promotor, que ele teria ouvido falar, como disse o promotor, não precisa provar, o vereador fez igualzinho. Ele, vereador, teria ouvido falar que o promotor é usuário de drogas. que o promotor foi demitido da faculdade, onde ele lecionava para os alunos de direito, porque chegava mamado. Isso, todo mundo na Câmara, olha o que o Crespo está falando, ele enlouqueceu. Falou do promotor, chamou ele para a praia dos vereadores, ou seja, para os holofotes, para o gogó. E aí, o promotor, falou, olha, disse para mim, não me atinge, não tenho absolutamente nada a dizer sobre isso do Crespo, tal, tal, tal. Novamente, imaginei que o assunto tinha acabado, certo? Pois não é que não acabou. O promotor foi até, mandou lá para o presidente da Câmara, pedindo aí a manifestação de gastos, de cada um dos vereadores, uso de carro, telefone, e pediu algumas características, às vezes, assim, peculiares e particulares dos assessores do vereador Marinho Marte. Rapaz, o Marinho se ofendeu. Ficou louco da vida. Não parecia nem o Marinho que a gente conhece. E, na agitação da Câmara, ele, Marinho Marte, o vereador Crespo e o vereador França, conseguiram que os colegas aprovassem a criação de uma comissão especial. O regimento prevê comissão de representação e comissão de estudos. Os vereadores falaram, toma aí, mas aprovaram uma comissão especial. E os três vereadores, pagando do próprio bolso, dia 30 de novembro, desembarcam em Brasília. Em Brasília? Mas como assim desembarcam em Brasília? Sim, vamos para Brasília. Eles querem que o Conselho Nacional, o Conselho Federal, do Ministério Público, investigue a conduta do Orlando Bastos. Ora, mas o Orlando Bastos é um promotor público do Ministério Público, do Estado de São Paulo, então ele não tem nada a ver com o federal. São duas autarquias, duas entidades diferentes. Duas entidades diferentes. Mas, o que que acontece? Os vereadores dizem que a corporativismo, ou seja, um promotor protege o outro aqui no Estado de São Paulo. E eles confiam mais no que acontece no Ministério Público Federal e acredito que o Ministério Público Federal possa sim investigar o Orlando Bastos. Sabe o que o promotor me disse? Que os vereadores querem imputar a ele, promotor, características de perseguição pessoal para que a lei tire ele, Orlando Bastos, da investigação dos vereadores. Não é que faz sentido? Enfim, são capítulos que estão se desenrolando num embate muito claro entre os vereadores, entre o promotor, dizendo o que. Os vereadores entendem que o Orlando Bastos está a serviço do PSDB de Sorocaba, querendo interferir na eleição da Câmara. O promotor fala, olha, são ossos do ofício, há denúncia de um crime e, para mim, pouco importa de que partido são, eu tenho que investigar e estou cumprindo o meu papel. tomara de verdade que se chegue a uma posição concreta, que não se acabe em pizza, que os vereadores sejam investigados até o fim, que o promotor também seja investigado. Quem ganha com isso? Você, eu, a cidade. E é isso que a gente quer. Bom, Brasil viveu sua maior tragédia ambiental, lá em Mariana, desastre completo, dia 5 de novembro, dia 23 de novembro, toda aquela lama lá, aquela represada pela vale, invadiu o Rio Doce e chegou no oceano. Paris, né, Estado Islâmico, os jihadistas mataram lá cento e não sei quanto, mais de 300 feridos. e é em Paris que acontece a Conferência Mundial do Clima e é pra lá que vai a Sorocabana Jussara de Lima Carvalho, né, vai do dia 28, bom, finalzinho de novembro até a primeira semana de dezembro, pessoas ligadas ao clima do mundo inteiro. E a Jussara de Lima Carvalho, ex-secretária municipal do meio ambiente, presidente da América Latina inteira, América do Sul, né, de uma ONG chamada Eclay, preocupada, a gente que estuda essas variações do clima, ela estará lá e só depois que ela voltar que a gente vai ter certeza se ela vai ou não comandar a Agência Metropolitana, né, Agência Metropolitana de Sorocaba que vai cuidar do dinheiro, dos projetos e do planejamento das 26 cidades da região metropolitana. Prefeito Panunzio, deputada Maria Lúcia, deputado Vitor Lippe, chegaram ao consenso que tem que ser Ajuçar o nome e tá lá com o governador pra ele só assinar. Ela foi pra Paris, Conferência Mundial do Clima, só quando ela voltar que a gente vai ter essa assinatura sacramentando a decisão. eu tô apostando que ela não acredito que vá ter surpresa, né, embora eu já tenha escrito que possa ter alguma surpresa, deputado Carlos César, que é Sorocabano, da base do governador Alckmin, queria ter participado do nome, da escolha do nome, enfim, eu acredito, mesmo assim, que não vai ter força nenhuma. Os três juntos é que vão ditar. Duvido que o governador não sacramente o nome da justiça. Ela tem currículo, tem história, ela vai ter que cuidar do aterro sanitário regional, ela já cuidou do aterro sanitário de Sorocaba, proibida sua implantação aqui em Sorocaba, foi implantado ali um quilômetro e meio em Peró, Sorocaba paga pra levar o lixo lá, enfim, ela tem um desafio na mão, né, a melhor tecnologia, será que é aterro, incinerar? A Jussara me parece que reúne essas características e que os tucanos sorocabanos entenderam como a melhor. Agora, é esperar ela voltar de Paralíse pra saber se o governador vai desafiar a decisão dos tucanos sorocabanos. Tô imaginando que não. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo e na sequência eu volto com o café. Não sai daí, já volto. Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que nesse tempo nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570 no Campolim, Sorocaba. Telefone 3212 4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria. 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52 Jardim Além Ponte. Próximo ao Extra Santa Rosália. 3237 3030 Sorocaba. m2marmoraria.com.br M2 Marmoraria.com.br Chegou a hora de ir embora e com vocês esse café gostoso Hum, que café aguado é coisa do Wellington mas eu vou falar para você tenha dó enfim o que vale a intenção e esse café eu quero tomar com a Sandra Navarro assessora do vereador Marinho Marte Gustavo Ferrari assessora do vereador Crespo com a Luísa Alcalde com a Sorocabana que faz um sucesso danado em São Paulo repórter de primeira linha ela fez lembra do Maníaco do Parque ela que fez o livro hoje ela está assessoria do Ministério Público do Estado de São Paulo olha um café com o Márcio Rogério Dias tem um desafio enorme aí à frente da UAB de Sorocaba café com Alexandre Oguzucco que deixa a presidência da UAB aqui de Sorocaba e vira conselheiro da UAB do Estado junto com o advogado Delgado aqui de Sorocaba olha com todos vocês esse café aguardo é o que vale a intenção tchau até a próxima você assistiu o D da Questão um oferecimento Unikitchen M2 Marmoraria Ana Abelha Piso Prime M3 Marmoraria M2 Marjoraria M2 Marjoraria